Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata de Beri 98, Centro, Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Vamos nessa! Nosso Pulseira Começando, Chegando. Vem comigo! Tudo isso e muito mais no nosso Pulseira de Prata nesta segunda-feira, nesse comecinho de semana. E aí, como é que você tá? Como é que foi o seu fim de semana? Tudo certo? Beleza? Espero que sim, prontinho para encarar mais uma semana. Mais uma semana de muita realização para você. E é o que deseja toda a nossa equipe aqui do Pulseira de Prata. A partir de agora, eu, Rodrigo Lucas, chegando, pedindo licença para entrar na sua casa, para deixar você muito bem informado. As principais notícias do setor policial, você já sabe que você encontra aqui no nosso Pulseira de Prata, tá? E a partir de agora, você pode interagir a nossa programação, participar com a gente, o nosso WhatsApp na tela, para você acompanhar aqui as informações do Pulseira de Prata também. Manda a sua pauta, a sua sugestão. Tá aqui, ó, 992-34-4539. Manda aí pra gente, ou você pode participar também pelas nossas fanpages aqui do Grupo RCN de Comunicação. Tá na tela, Cultura TVC e JP News MS. E como eu falei, hoje é segunda-feira, dia 8 de agosto. Começamos aí o mês de agosto. Já começamos o mês de agosto com o pé direito. Claro que seja o mês de muitas realizações. É o que desejo eu, nosso diretor, toda a nossa equipe, pra você que acompanha a gente pela Cultura TVC, canal 13.1, e também pela Rádio Cultura FM, esse canhão de audiência. Nakamura, e pra gente começar bem essa semana, solta a buzina pra gente aí, Naka! É o programa mais potente de toda a nossa região. E eu quero contar com a sua audiência, tá bom? Você de perto, você de longe, já mandando aquele carinho especial a todos os nossos parceiros aí, nossos colegas internautas que estão acompanhando a gente, você dona de casa, você do sítio Chácara de Fazendas, enfim, Três Lagoas em toda a nossa região, acompanhando a nossa Cultura TVC, acompanhando aqui o nosso pulseira de prata, tá bom? E o pulseira tá no ar, e atenção, menino, menina! Fica ligado, porque hoje tem muita informação, a gente tirou o setor policial de Três Lagoas, de ponta a ponta, pra deixar você bem informado nesta segunda-feira. Olha, a Polícia Civil prendeu um homem que danificou uma loja de celulares, hein? Ele, hein, rapaz? Acabou discordando do atendimento ali, e acabou quebrando uma vitrina ali, mas deu trabalho pra dedéu esse cara aí, já já a gente vai falar sobre isso aí, tá bom? Também, a Polícia Civil realizou uma operação na área rural aqui de Três Lagoas, pra combater os crimes de abjeato que estão acontecendo aqui na nossa região, e não só abjeato, vários outros crimes que estão acontecendo aqui na nossa área rural, daqui a pouquinho as informações. E a Polícia prendeu o autor de diversos furtos, há comércios aqui, olha aí o bonitão, rapaz! É esse jovem aí, ó! Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele, a Polícia foi lá e conseguiu prender esse rapazinho com essa mochila aí, que tava praticando crimes aqui na nossa região. Tudo isso em detalhes, você vai acompanhar agora no nosso pulseira de prata, que está no ar. E olha, um homem armado com uma faca, olha só, presta atenção, ele roubou todo o dinheiro do caixa de um supermercado. Isso aconteceu no sábado, ali no Jardim Violetas, aqui em Três Lagoas. Olha aí, ó! Tá entrando na loja, um tal do ladrão azarado. Primeiro ele entra na loja e deixa cair ali a arma, né? Deixou cair ali, aí deixa cair a mochila, vai lá, volta, pega a mochila com a faca na mão. Dá só uma olhadinha se não é um ladrão desastrado, né? E aí, gente, ele vai ali, ele dá voz de assalto, ele rouba todo o dinheiro que tá no caixa desse estabelecimento comercial, que é o mercado. O que que aconteceu? Ao sair desse supermercado, olha lá, ele apavorando todo mundo lá, tocando terror. Não, que eu sou o bonzão. Quando ele saiu do estabelecimento comercial, essa motocicleta aí, que é a motocicleta que ele utilizou pra chegar no estabelecimento comercial, dá só uma olhada na mochila dele. Ele colocou o dinheiro na mochila, a mochila tava aberta, e ele na afovação, ó o que aconteceu aí, ó! Ó, ó, o dinheiro começou a sair, começou a cair, rapaz! Eu vou te dizer uma coisa, é o ladrão azarado, meu querido. Ele roubou uma quantia de dinheiro ali, mas não levou nada, né? Não levou foi nada, porque ele colocou o dinheiro na mala que tava aberta, e o que que aconteceu? O dinheiro saiu voando. Diz que dinheiro na mão é vendaval, né? Tem aquela música que fala assim, dinheiro na mão é vendaval. Diz que acontece nesse caso, é dinheiro na mochila é vendaval, né? E ele todo bonzão lá, não! Passa pra mim o dinheiro aí, eu tô com a faca, eu tô armada lá, ó! Chega com a faca e cai a faca no chão, e cai a mochila, e fala, ó, coloca todo o dinheiro aí dentro dessa mochila aí, porque eu sou bonzão, hein! Se você não colocar, o bagulho vai ficar louco, o bagulho vai ficar louco! E aí ele tá lá, ó, tocando o terror nos funcionários, tocando o terror em todo mundo, aí entra a menina ali sem saber o que tava acontecendo, ele fala, é um assalto, sai fora, hein! Sai fora que o bagulho aqui é louco! Aí, ó, e dá a voz de assalto ali e sai! E aí quando ele monta na motocicleta, meu querido, o dinheiro cai... Aí eu vou dizer pra você, adiantou alguma coisa? Não adiantou, foi nada! Ele conseguiu levar o dinheiro, só que deixou o dinheiro todo ali. É brincadeira! É o ladrão perna de pau, viu? Vou te falar, ladrãozinho feito nas coxas isso aí, viu? Ih, meu Deus do céu! Mas agora, você pode ter certeza que a polícia de posse dessas informações de câmeras de segurança aí, de posse dessas imagens, vai conseguir chegar até esse ladrãozinho perto de chinelo. Ô, ô, ô jovenzinho, você tá assistindo a gente, né? Deve estar assistindo pulseira agora. Você ficou famoso, viu, porque isso aí foi notícia a nível nacional. É, o site Metrópolis, um dos maiores sites do Brasil de notícias aí, publicou esse vídeo e 3 da Goa se tornando notícia nacional, mas notícia ruim, né? Ei, meu Deus do céu! A sorte ali pro dono do estabelecimento foi que ele deixou esse dinheiro cair e graças a Deus ninguém ficou ferido nessa situação aí, né? Só que agora você imagina, né? A insegurança, a insegurança que os proprietários de supermercados têm aqui em 3 da Goa, né? O cara entra, o cara faz a farra, faz a festa, leva o que tem que levar, né? E aí fica o prejuízo pro dono do estabelecimento aí. Nesse caso, graças a Deus, Deus colocou a mão ali e falou, não, não vai acontecer nada, o dinheiro vai ser devolvido. E realmente o dinheiro foi devolvido mesmo, dessa forma aí, ó, o cara me coloca o dinheiro dentro da mochila e a mochila aberta. É brincadeira o negócio desse, né? Mas de posse dessas imagens de câmeras de segurança aí, a polícia já tem as pistas, já com certeza vai conseguir colocar a mão nesse estabelecimento. Só por conta dessa motocicleta. Só por conta da motocicleta. A placa ali também, a polícia, do setor de investigação, consegue identificar que a placa saiu, né? Vai se dar mal, viu, bandidinho em pé de chinelo? Vai se dar mal, a polícia vai chegar até você e vai te prender e vai te colocar atrás das grades. Viu, agora é brincadeira, né, meu Deus? Eu vou te contar. Ei, minha Três Lagoas. Vamos seguindo com informações aqui no Pulseira. E olha, a Polícia Civil realizou na tarde da última sexta-feira uma operação na área rural aqui de Três Lagoas. De acordo com a polícia, a ação teve o objetivo de repressão ao crime organizado, isso aqui na área rural. O mais conhecido desses crimes aí é o tal do abgeato. Você sabe o que é abgeato? Não. O abgeato é o furto de gado, que tem acontecido bastante aqui na nossa região. 16 policiais participaram dessa ação, 3 viaturas, inclusive até drones e câmeras de segurança foram utilizados nesta operação, viu? Foram patrulhados aí mais de 300 quilômetros entre toda a extensão rural aqui de Três Lagoas. Inclusive 20 veículos foram fiscalizados e 35 pessoas também foram fiscalizadas aqui na nossa região, né? Atuação das polícias aqui na nossa região, prevenindo e combatendo o crime organizado e principalmente esses crimes na área rural aqui de Três Lagoas. Porque o que acontece? O indivíduo, ele sabe que dentro da cidade a polícia reforça o policiamento, né? O policiamento dentro das cidades geralmente é um policiamento forte, um efetivo muito grande. O que eles fazem? Eles migram da cidade e eles vão para o campo praticar assalto, praticar furto, praticar roubo. E aqui nessa região, que é uma região fronteiriça, a gente sabe que tem acontecido ultimamente muitos furtos e roubos nessas propriedades rurais aí. E a polícia está em cima, tanto a polícia militar quanto a polícia civil, quanto o SIG, o setor de investigação aqui de Três Lagoas, estão na bota desses indivíduos. Inclusive nessa operação aí a polícia conseguiu recuperar alguns produtos que foram de roubos e furtos aqui na nossa região, né? Então é assim, né? Os bandidos, eles pensam que a polícia esqueceu a área rural aqui. Não! A área rural está mais bem cuidada do que a cidade, se você for ver, vem, né? Porque a patrulha rural, ela está fazendo um trabalho maravilhoso aqui na nossa região. E agora, em parceria com a SIG, o setor de investigação geral aqui da cidade de Três Lagoas, do estado do Mato Grosso do Sul, estão conseguindo prender muita gente que está praticando muito crime aqui na nossa região. Não tem pra bandido aqui. Aqui não tem pra bandido. A polícia bem preparada, atuando e prendendo esses indivíduos que cometem esses crimes, esses furtos aqui na nossa região. Ó, esses produtos foram produtos recuperados, viu? Produtos recuperados que foram produtos furtados aqui na nossa região, da área rural. A polícia conseguiu recuperar e conseguiu prender, inclusive, o indivíduo aí nessa operação, tá? Então parabéns à polícia civil aqui da cidade de Três Lagoas, atuando e atuando bastante contra o crime organizado, principalmente na área rural aqui da nossa cidade. Vamos seguindo com mais informações pra você. Gente, ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Claro que é o grupo RCN de comunicação. E atenção, na sexta-feira passada já foi realizado mais um sorteio, mais uma pessoa levou pra casa aqui em Antão. E na próxima sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio, viu? Ó, ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você. É, você que tá aí acompanhando a TVC, você que tá acompanhando as nossas rádios, a nossa programação aqui do grupo RCN de comunicação, tá? Você quer participar? É facinho. Eu falo todos os dias aqui e vou já abrir pra que você participe hoje. Você vai enviar a sua selfie, tá? Pra esse número 992-34-4539. Manda agora a sua selfie. 992-34-4539. Aí você vai receber no seu telefone um link. Vai abrir esse link, tem um formulário, você vai preencher o seu formulário e colocar a senha de um dos nossos programas. Inclusive a pulseira de prata tá com senha nova, né, Nakamura? Nós estamos com senha nova. Tem a senha aí pra colocar pra gente aqui ou não? A nossa senha? Sol Imóveis, tá? A nossa nova senha tá aqui, ó. Sol Imóveis. Então você vai abrir lá, você vai cadastrar com todos os seus dados certinho e você vai colocar essa senha aqui, ó. Sol Imóveis e aí você já está concorrendo. Quem sabe hoje no final do nosso programa você não é a sortuda ou a sortuda a ser um dos pré-sorteados pra concorrer na sexta-feira 500 reais, tá? Se você ainda não mandou a sua selfie, você não fez a sua inscrição, corre que ainda dá tempo, tá bom? Atenção às empresas que são parceiras nossas aqui. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, também Depósito de Gás ao Gás, Posto BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas em Três Lagoas, RKM Máquinas, Sol Imóveis, que é a nossa senha aqui do pulseira, tá bom? Ótica Bambu Brasil, Autopeças, Mercenova, tem também Refri Gás e Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3, são os nossos parceiros aqui. Então você for, se você for em uma dessas lojas, você já vai estar concorrendo aí, você compra, tá? Você já tá concorrendo aqui então. Promoção Pixmeiro de Amarelo é mais um golaço de promoção do Grupo RCN de Comunicação. E olha, por falar em promoção, tem outra promoção rolando aqui, viu? A promoção Agosto dos Pais, tá? Você quer participar? Você manda a sua mensagem com a foto do seu papai assistindo aqui o nosso programa e o nosso WhatsApp, tá bom? Você já cadastra lá com os seus dados e pronto, você já tá participando, tá bom? Bora lá? Então participe conosco, mais uma promoção com carimbo exclusivo aqui do Grupo RCN de Comunicação. Não perde, meu querido, aproveita. Essas promoções são feitas, claro, pra você que tá aí acompanhando a gente, pra você que tá do outro lado, pra você que dá essa audiência bacana pra gente. Manda a sua selfie, você já pode começar a mandar a sua selfie pro nosso WhatsApp e você já pode começar a participar com a gente, tá bom? Tamo junto? Vamos nessa? Então eu conto com a sua participação, conto com a sua audiência, mandando a sua fotinha. E no final do programa você vai aparecer aqui no pulseira, tá? Então manda aí a sua fotinha rapidinho, não perde tempo não, tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa e olha, atenção, eu quero fazer um apelo agora a você comerciante de Três Lagoas. É, e não só Três Lagoas não, toda a nossa região que acompanha aqui o nosso pulseira de prata. Observe só esse cidadão que está nessa loja. Observe esse cidadão que está nessa loja. Ele tava tentando praticar um furto de uma peça de jeans de uma loja aqui na nossa cidade. Dá pra encher a tela aí, produção, por favor? Repare só quando ele percebe que, ó, ele tá aí, paquetão, bonitão, e aí ele já percebeu que ele tá sendo observado. O que ele faz? Ele solta as peças e joga as peças pra debaixo das bancadas ali. Olha a cara de pau desse cidadão. Presta atenção. Ele chega, ele pega ali com coisa que fosse provar as peças e tudo mais, né? Olha lá, tô provando. Quando ele vê que ele tá sendo observado, ele joga as peças por debaixo. Se ele jogou essas peças por debaixo ali, é porque, né, boa coisa não é. Boa coisa não é que ele ia fazer ali. E ele tava com a sacolinha pequena lá. Repara que ele tá com a sacolinha na mão. Olha só, vai passar a imagem ali, ó. Olha lá, ele tá com as calças. Aí ele observa. Ou ele fala assim, nossa, eu não vou conseguir colocar essa calça dentro dessa sacola. Então eu vou jogar a calça ali. Olha lá, ele joga a calça lá e vaza. Dá sebo nas canelas. Mas fica tranquilo, menino. Fica tranquilo que você apareceu aqui no pulseira. Mesmo tampando aí o seu rosto. A gente tem que tampar o rosto desses indivíduos, né? Porque não pode aparecer se não dá problema pra gente, dá problema pro apresentador, né? São normas aí que a gente tem que seguir. Mas é o seguinte, eu tinha vontade de mostrar o rosto desse cidadão aí. Eu tinha uma vontade tremenda de mostrar pra que você que tem o seu comércio, pra que você fique ligado. Que se esse cara aparecer no seu comércio, você já sabe, né? Boa coisa não é. Se você que tá me acompanhando aí, você vai comprar numa loja, você gostou da calça, camisa, não sei, você vai pegar, você vai levar no provador. Você vai provar, não deu certo, ó, tá aqui, ó. Devolve ali, né? Fala, ó, não deu certo, eu vou devolver. Esse cidadão não. É certeza, com a certeza, a polícia tá investigando através dessas imagens de câmera de segurança, tá? A polícia tá investigando e vai conseguir chegar nesse autor dessa tentativa de furto. Inclusive, essa ocorrência foi registrada lá no Cigo como tentativa de furto. Ele não conseguiu furtar, mas iria conseguir se não fosse aí a ação rápida dessas... Das pessoas que trabalham nesse local que conseguiram, então, observar ele. E ele percebendo que ele estava sendo observado, ele pegou e jogou. Olha aí, ó. Ele pegou e jogou pra debaixo do negócio ali, onde tava o restante das roupas, né? É, meu querido, mas logo, logo, pode ter certeza que logo, logo a polícia vai chegar em você, tá? Por isso que é importante as imagens de câmera de segurança, por isso que é importante o monitoramento, né? O monitoramento. A polícia de posse dessas imagens agora vai poder dar continuidade, vai poder realizar diligências. E com certeza, com certeza, nós vamos trazer a informação aqui no pulseira de que esse cara aí, esse indivíduo aí, esse jovenzinho aí, ele foi preso, com certeza. E nós contamos com isso porque nós confiamos no trabalho da polícia, trazendo mais segurança pro pessoal do comércio aqui de Três Lagoas, né? Porque esse não é o primeiro furto e não vai ser o último furto ou tentativa de furto que vai acontecer aqui em Três Lagoas. Por isso que o pessoal do comércio pede um pouquinho mais de efetivo no comércio, né? A gente sabe que tem um posto policial ali no comércio. A gente sabe que ali, né, perto do relógio ali de Três Lagoas, ali o relógio do centro, tem um posto ali efetivo. Mas os comerciantes estão pedindo mais segurança ali, até porque tentativas como essa acontecem quase que frequentemente, né? Mas nesse caso aí, a proprietária dessa loja registrou um boletim de ocorrência e logo, logo nós vamos, né, trazer mais informações de que esse rapaz aí, esse jovem aí foi preso. Ô, Matheus, dá pra encher a tela de novo pra gente ver a ação dele em detalhes? Novamente, por favor. Você vai ver a ação dele em detalhes. Ele chega como se nada tivesse acontecido nessa loja. Chega como se, olha aí, ó. Ele chega como se nada tivesse acontecido, pega ali a roupa e ele tá com as palhas de roupa ali, né? Não, vou provar e tal. Vai pra trás ali do negócio onde tem as roupas ali, né? E aí ele tenta colocar. Ele vê que ele não consegue. O que que ele faz? Ele, ó, chuta pra debaixo da... Debaixo ali da... Do negócio de roupas ali, complicado, né? Coisa boa não é. Coisa boa não é. Mas a polícia, com certeza, vai chegar a fundo, vai investigar através dessas imagens de segurança e vai conseguir prender esse indivíduo aí. E olha, um veículo carregado de drogas fugiu de uma abordagem policial e após perseguição, um homem foi preso com rachiste. E mais de 200 quilos de maconha foram apreendidos. Isso em Paranaíba. O Jean Martins tem todos os detalhes, enche a tela do Pulseira. Vamos lá. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Rodrigo, segundo o boletim de ocorrência, na data de ontem, dia 7, por volta das 6 da manhã, a Polícia Rodoviária Federal, PRF, realizava fiscalização de rotina pela BR-158, quando, nas proximidades do quilômetro 79, deparou com um veículo Volkswagen Gol de cor branca em atitude suspeita, onde foi dada a ordem de parada. Mesmo após sinalização sonora e também inominação, dando ordem para que o motorista parasse o carro, o condutor ignorou as ordens dos agentes e empreendeu folga, aumentando a velocidade, e começou a realizar ultrapassagens em locais perigosos, forçando passagem ali entre veículos que transitavam em sentido oposto ao seu. também simulava que ia bater de frente com outros carros, além de realizar ultrapassagens pelo acostamento em meio aos veículos de carga. Durante a perseguição e momentos já seguros, sem nenhum outro veículo na pista, os agentes efetuaram disparos de arma de fogo, atingindo o pneu do carro em fuga. Só então, com o pneu furado, o condutor veio a parar o veículo no acostamento, tendo o motorista e o passageiro saltado do carro e empreendido fuga em meio à vegetação às margens da pista, sendo realizado ali um acompanhamento a pé pelos policiais. e após uma queda de um dos fugitivos, foi possível abordar e dar voz de prisão ao passageiro. Já o condutor do veículo conseguiu fugir do local em meio à vegetação. No carro, os policiais, já de pronto, avistaram no porta-malas e no banco traseiro, grande quantidade de maconha. O passageiro do veículo, identificado como um homem de 29 anos, morador da cidade de Barretos, no estado de São Paulo, informou ter pego a droga em Chapadão do Sul e iria entregar na cidade de Barretos, São Paulo, onde receberia a quantia de R$ 2 mil pelo serviço. Após o pesado, foi totalizado a pressão de 224 quilos de maconha, mais 400 gramas, e ainda 4 quilos de rachixe. Diante dos fatos, o homem de 28 anos foi encaminhado à delegacia, juntamente com o veículo e as drogas apreendidas, onde foi autuado por tráfico de drogas. Parabéns à atuação da polícia aqui na nossa região, aquilo que eu falo, né? A polícia bem preparada, atuando e combatendo o tráfico de drogas aqui na nossa região. Pensa só aí que ia se livrar dos policiais, né? E aquele tal negócio, podia se dar mal, né? Podia estar morto agora, porque os policiais tiveram que atirar para que ele parasse. É aquele tiro de... dá três tiros para o alto, ó, vai parar ou não vai parar? O negócio é o seguinte, se não parar, aí a batata assa mesmo. Já estava assando de qualquer forma, porque se fugiu, é porque devia. E a polícia conseguiu encontrar esse tantão de drogas aqui na nossa região. É mais uma das apreensões que nós estamos falando que está acontecendo aqui na nossa região. Com certeza a polícia atuando em conjunto, com certeza logo mais durante toda a semana, nós vamos trazer mais novidades sobre essas operações que estão acontecendo aqui. Resultado do quê? Resultado do preparo do policial também, né? E claro, isso aí é bom. Por quê? Porque traz mais segurança para a população de bem aqui na nossa região, aqui na nossa cidade. Enfim, isso é muito bacana. E eu adoro ver isso, eu adoro ver quando o bandido se dá mal, né? Eu adoro ver mesmo. A gente tem que trazer mais notícias como essa, que a polícia pegou, a polícia prendeu, a polícia foi lá, foi a fundo mesmo. É isso aí, parabéns aos policiais, parabéns ao ver o trabalho aqui na nossa região. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações para você aqui no meu, no seu, no nosso Pulseira de Prata. Eu volto já, já. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam... RCN em Ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site. RCN67.com.br barra RCN em Ação. Patrocínio 067 Vinhos, da experiência à descoberta, tudo pelo vinho. Fama Sul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral, pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Suzano, renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional, 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS. Grupo RCN, em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora. É isso mesmo, meu povo, estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, Casa com Você, MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo, aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Pulseira de Prata Vamos nessa, estamos de volta com o nosso Pulseira de Prata, nesta segunda-feira, nesse comecinho de semana. Eu quero mandar um beijo a você que está mandando a sua foto, você que está mandando a sua mensagem. Continua mandando, continua participando conosco, tá? Aqui no nosso WhatsApp da TVC. Participa, manda a sua sugestão de pauta também. Manda aí o que você quiser. Está aqui, ó, 992-34-45-39. 992-34-45-39 é o nosso WhatsApp aqui para você participar conosco, tá bom? E continua participando da nossa promoção, a promoção do Pix Verde Amarelo. Claro, manda aí a sua selfie, 992-34-45-39. E aí você já vai concorrer aí a quinhentão. Já, já, a gente vai fazer mais um sorteio. É quinhentão na mão, meu querido! É, é dinheiro. O fim de semana, já imaginou? Começar o fim de semana com quinhentão? Não é mole não, meu querido. Só o grupo RCN de comunicação te presenteia, tá bom? Então, manda aí, ó. 992-34-45-39. Se você ainda não mandou, participa com a gente, tá? Vamos seguindo com a nossa pulseira. E olha, uma moto furtada na última quinta-feira foi encontrada pela vítima desmontada em uma estrada vicinal ali em Paranaíba. O Jean Martins tem todos os detalhes. Enche a tela, põe o Jean pra gente. Vamos lá. É, Rodrigo, de acordo com a ocorrência, a equipe de Força Tática da Polícia Militar foi acionada por volta das 18h20 de sexta-feira pelo esposo da vítima, mulher de 24 anos, o qual relatou aos policiais que na noite anterior, né, no dia 4, quinta-feira, a motocicleta Honda Bis de cor branca de sua esposa havia sido furtada aqui em frente à faculdade, sendo que o mesmo havia encontrado toda desmontada em uma estrada vicinal próximo ao ginásio de esporte e colocado essas peças aí da moto em seu veículo e entrou ali em contato com a polícia. O homem foi orientado a procurar a delegacia civil para registrar o ocorrido. O furto aconteceu, como eu disse, na noite de quinta-feira em frente a uma faculdade aqui em Paranaíba. Por sorte aí, essa vítima encontrou a sua motocicleta já toda desmontada, né, o clássico que eles fazem, furtam, desmontam e vendem as peças. Agora, os policiais, as investigações aí, a polícia civil, continua para identificar o autor desse furto. Muito bem, tá certo. É isso, né? Dá certo, iriam vender essas peças aí, a polícia bem em cima conseguiu recuperar, né, prejuízo para o dono da moto. Eles pegam, eles desmontam essas motos, vendem essas peças, complicada a situação, né? Mas, é aquilo que eu falo, a atuação da polícia impedindo que esses indivíduos pudessem fazer esse tipo de situação, esse tipo de ação aqui na cidade de Paranaíba. Aliás, um abração a você de Paranaíba que acompanha a gente pelo nosso site, pelo Facebook, a gente quer que você esteja acompanhando aí. Tamo junto, tá? Vamos voltando aqui, ó. Não, pode vir aqui, pode vir aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Faz aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Pera aí. Vamos fazer aqui. Ó. Presta atenção aqui. Ó, tá vendo isso aqui? Você vai concorrer, tá? Você vai receber isso aqui, ó. Ó. Aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver. Aí, agora sim, ó. Tá vendo aí? Promoção Pix Verde Amarelo, você vai receber isso aqui. E essa aqui é a promoção do Agosto dos Pais, tá? Então, você vai poder participar com a gente. Ó, Marcelão. Sorteia aí, ó. Marcelo do Vila Verde. Palavra-chave. A palavra-chave aí, tem nova palavra-chave, tá? Então, participa com a gente aí, ó. Promoção, aqui, ó. Você clica aqui, a hora que você clicar aqui, você já vai entrar no nosso formulário, você já vai preencher o formulário e já vai participar com a gente, tá? E a promoção, Agosto, Dia dos Pais também, onde você vai poder participar. Então, já participa, já manda a sua mensagem aqui e já, claro, concorre aí. Daqui a pouquinho, no final do nosso programa, a gente vai pré-sortear, fazer um pré-sorteio pra você aqui no nosso pulseira de prata, tá bom? E, ó, por falar em participação, deixa eu aproveitar aqui já, mandar um abraço. Tem muita foto chegando aqui. A gente vai selecionar algumas fotos pra daqui a pouquinho sair aqui no nosso play-out, tá? Algumas fotinhas aí que você que mandou, você que participou. Pessoal lá do Jardim São Jorge participando com a gente também. Pessoal do Paranapungá, tamo junto. É isso. Vai mandando, vai participando, cruze os dedos. Porque, já, já, você pode ser o sortudo ou a sortuda a levar pra casa aí o direito de participar com a gente. Tá bom? Beleza? Vamos nessa? E, ó, por falar em coisa boa, deixa eu falar em coisa boa pra você, porque o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam mais uma edição do RCN em ação. No próximo dia 17 de agosto, com o Tecmedina. É, meu querido. E, olha, vou dizer pra você, viu? Quando o assunto é dinheiro, o Tecmedina é especialista. Ele é economista, palestrante, apresentador da rádio CBN e presença frequente em programas de TV, grandes podcasts também relacionados à economia. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa economia regional, nacional também, o nosso encontro vai ser, então, no dia 17 de agosto, lá no Papilão Buffet, tá? A palestra, então, vai começar às 7 horas da noite. Chega cedo pra você evitar a filha e garantir o melhor lugar no evento, tá? Pra garantir o seu ingresso, atenção, você vai vir até o Grupo RCN de Comunicação, vai trazer um pacote de fralda geriátrica do tamanho G, tá? E aí, além de você estar podendo participar dessa palestra, você ainda vai poder ajudar o lado dos idosos e participar de um dos maiores eventos dos ciclos de palestra corporativa do Estado, viu? É isso mesmo. E se você preferir, você vai concorrer a ingressos também pelo nosso site. Acesse aí, ó, www.rcn67.com.br, barra RCN em ação, tá bom? Ó, vou repetir. www.rcn67.com.br, barra RCN em ação, tá bom? Vai lá, já se cadastra, já participa, já pega o seu convite, porque na hora vai ficar difícil. Então, garanta já o seu e são poucas vagas. São vagas limitadas. Então, a gente quer convidar você, dia 17 de agosto, lá no Papilão Eventos, tá bom? É 17 horas, você é o nosso convidado, tá bom? Claro que é mais uma realização do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. E hoje de manhã, eu tava acompanhando esse Teco Medina, cara. O cara é fera mesmo, hein? Eu precisava de um Teco Medina desse aí pra dar uma estabilizada na minha vida financeira, porque a minha vida financeira, ó, só por Deus. Só por Deus, viu? Então, você é o nosso convidado, viu? RCN em ação 2022, ciclo de palestras que está acontecendo. O maior, vou afirmizar aqui, o maior ciclo de palestra do Estado, tá? É do Estado. Você é o nosso convidado. Mais um aqui em Três Lagoas e você não pode perder, não. O primeiro já foi sucesso. O segundo vai ser mais sucesso ainda com o nosso grande parceiro Teco Medina, tá? Você é o nosso convidado. Olha, a Polícia Civil prendeu um homem que danificou uma loja de celulares por discordar do atendimento. Isso foi na noite de sábado. A Polícia Civil prendeu esse homem, esse homem que tem 38 anos. Ele chegou ali, ele levou o seu celular. Aí ele levou o celular e falou assim, não, meu celular tem que trocar a película e tal. Aí a moça pegou o celular dele, foi trocar a película do celular e viu que também o display estava quebrado. E aí a moça devolveu o celular pra ele e falou, olha, seu celular está com o display quebrado, né? Você vai trocar a película. Ele achou ruim. Olha o que ele fez aí, ó. Ele bateu ali, danificou esse negócio aí onde tem os celulares ali, né? E olha só, a vitrine, né? Valeu, diretor. A vitrine ali e saiu como se nada tivesse acontecido. Oito mil reais. Ele causou de prejuízo nessa loja. Oito mil reais. Por isso que eu falo, né, gente? O pessoal, hoje em dia, não dá pra você conversar mais. Hoje em dia o pessoal é ignorante, né? Ignorância fala mais alto. Ele foi informado que esse celular já estava danificado. Ele falou, não, meu celular não está danificado. Meu celular não está danificado. Vocês danificaram. A moça falou, não. A gente cede as imagens de câmera de segurança pra você dar uma olhadinha. Você vai ver que o seu celular já chegou quebrado aqui. Não, meu celular não chegou quebrado. E pá, olha o que ele fez na vitrine aí, ó. Um prejuízo pro dono da loja. Só que não ficou assim não, viu? Eles ligaram pra polícia, acionaram a polícia militar. A polícia militar fez diligências ali e conseguiu prender esse homem. Só que o que chama atenção nesse caso? Olha só. Ele já tinha passagens pela polícia. Ele tinha passagens pela polícia. Importante ressaltar. Ele estava em liberdade provisória. Porque ele estava respondendo um processo por tentativa de homicídio. Ou seja, ele não poderia estar fora de casa nos dias de folga. Não poderia. Não poderia. Está respondendo o processo, tem que responder o processo em casa. Não pode. Aí ele foi preso em flagrante pelo crime de dano qualificado e permanece à disposição da justiça. Agora eu quero saber quem que vai pagar isso aí, ó. Quem que vai pagar esse dano aí? Né? Complicado. Complicado a situação. Ele teve ferimentos, foi levado pro hospital, foi atendido. E logo depois foi encaminhado então à delegacia, isso ali em água clara. É, meu querido. A ignorância do ser humano hoje, né? Hoje não tem mais conversa não. E você vê que ele estava com a brejinha ali do lado, né? Estava com a brejinha ali, chegou, botou a brejinha do lado, tomou aquela brejinha. Não, porque você tem que arrumar, tem que arrumar, conversa vai, conversa vem. E aí aconteceu tudo isso. Ou seja, já estava respondendo em liberdade. Agora vai voltar pro presídio de onde nunca deveria ter saído. E olha, a equipe da Força Tática realizava um atendimento a uma ocorrência de furto que tinha acabado de acontecer em uma loja de roupas aqui em Três Lagoas, quando realizavam aí um patrulhamento e avistaram o homem em atitude suspeita. A equipe policial reconheceu ele como sendo o mesmo que teria furtado no dia anterior, uma outra loja que também está situada no mesmo quarteirão. Ao realizar rondas, a polícia flagrou o suspeito tentando furtar outro estabelecimento. Quando ele viu a viatura, o que ele fez? Ele não obedeceu a ordem de parada, pulou vários muros tentando fugir, mas a polícia conseguiu localizar ele e ele foi preso. E olha o que a polícia conseguiu identificar com ele. Tudo isso aí, muita coisa, né? Muita coisa que ele furtou dessas lojas aí. E agindo também em um bairro aqui de Três Lagoas, por isso que eu falo, né? O policiamento é essencial. A polícia patrulhando, passando e conseguindo prender esses indivíduos. E conseguiu prender ele em flagrante. No momento da prisão, ele estava ali tentando roubar outro estabelecimento. Parabéns à polícia por essa atuação aí. E as imagens de câmeras de segurança são essenciais no trabalho da polícia, né? Tá aí. Através dessas imagens de câmeras de segurança, a polícia conseguiu prender esse suspeito, esse indivíduo complicado, né? Vamos nessa. Vamos pro sorteio agora, pessoal que participou com a gente, que mandou a sua mensagem, que mandou a sua fotinha. Ó, vamos lá, vamos lá. Bota pra mim aqui o sortudo ou a sortuda que foi o selecionado de hoje. Vamos lá. Pupem os tambores. 3, 2, 1. Põe na tela do pulseira pra gente. Vanusa Rodrigues dos Santos do Jardim Cangalha. Pessoal lá do Jardim Cangalha acompanhando a gente. Um beijo pra vocês, ó. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, tá? Vambora, vamos nessa. Amanhã a gente volta terça-feira com mais um Pulseira de Prato. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe você, que seja uma semana de muita paz, muita saúde. E, ó, lembre-se, não quer virar notícia no Pulseira, não apronta não, tá? Tamo junto, um abraço. A gente se fala, a gente se vê. Até lá, tchau, tchau. Apoio Oral Único. Por você, sempre o melhor. Prime Tech. Rua Orestes Prata, Tiberi 98. Centro. Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas. Rua Oeste Chevrolet. Rua Oeste Chevrolet. Rua Oeste Chevrolet.